o jesse amor cheguei hoje eu tenho uma surpresa para falar para você eu tenho uma surpresa para falar para você olha sim eu acho que é esse amor preciso de você aqui comigo meu grande amor meu grande amor vou te amar até o infinito vou precisar porque eu vou estar sim toque você sempre se eu gostar vou agotar porque eu não gosto de música porque você está sem vice porque eu não quero música está acontecendo alguma coisa com você que tá porque quero dinheiro dinheiro tá brincando jesse eu tô parado jesse porque você quer dinheiro eu preciso de roupas novas sapatos novos meus perfumes importados minhas maquiagens no cabelo você tem tudo aí você quer novo claro lógico e óbvio gente não tem você não sinceramente aguento mais nem eu também aguento mais porque você não pega seu violão vai tocar no lugar porque eu queria dinheiro já que você não tem então fica aí sozinha que eu vou tocar no lugar é mais gracinha vai lá aí você só volta para casa quando você trouxer dinheiro oi oi já me arrumei toda tô aqui te esperando tá meu marido já saiu é tá bom vou esperar te aguento oi oi para você o marido ele saiu relaxa calma você pode voltar a qualquer momento né calma 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 é eu preciso que você coloque o vaso ali para mim tá bom senhora posso ajudar mas tem que ser rápido e por que tá apressado porque seu marido pode chegar a qualquer momento ele vai demorar já falei com ele agora eu posso eu posso ajudar a gente fazer uma pergunta pode falar só deixar a minha mãe para cá você não esqueceu na última vez nossa né não eu falei que era só uma vez e pronto nada sério tem certeza certeza absoluta tá bom vamos suba você falou o que mesmo naquela hora o que de que que você ia deixar seu marido para ficar comigo é mas você disse que foi só uma vez e que não queria mais então tudo bem eu entendo então tá né se você quer você quer também Gêse amor cheguei ó Gêse eu tenho uma surpresa para falar para você eu tenho uma surpresa para falar para você olha sim eu acho que é isso amor é é um amigo meu ele tá consertando a porta na verdade a janela é que é que a janela tá fazendo barulho tô sem entender fazendo barulho é você não lembra não é aquele barulho lá da janela e por que você me chamou porque você não sabe ajeitar a janela o nome dele é Jailson Jailson olha pronto a janela tá pronta tá você só me dá 20 reais eu tenho 10 aqui 10 10 pode ser? pode ser me dê aí você tá se tremendo ué olha minha senhora e vamos lá ver se eu tava com a sua ajuda não se amor eu encontrei um emprego serviço consegui será que você conseguiu? sim já não faz mais diferença por que Gêse? porque eu tô indo embora indo embora? qual o motivo? você não estava assim porque eu não quero mais você simplesmente isso eu não tenho nada nessa casa que eu quero você quer o que? ah eu quero eu quero uma vida de madame eu quero luxo você tá entendendo? isso você não me dá só quer cantar cantar serenar tem esse aqui lamuzinho romance ah eu não gosto disso mas tá bom tá bom você quer ir mesmo embora? então pega essas coisas vai se embora daqui eu vou embora olha lá minhas coisas já estão arrumadas já? já eu já tava planejando já você não tá entendendo você acha que eu tenho pena de você? eu não tenho pena de você vai vai esquece então esquece que eu existo na sua vida calma eu já tô esquecendo o que eu tenho que esquecer é você agora né? vai 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 embora se eu não me engano é aqui a casa dele o que você tá fazendo aqui? comprometido já deixei meu marido vir morar com você? não dá pra você aqui não pode ir embora vai por que não? por que não? vai embora o que você tá fazendo? nada pode ir embora daqui você não é bem vindo aqui vai embora bora vai embora vai bora o que tá acontecendo com você? nada eu não quero que você seja aqui vai embora mas você deixou meu marido já tá acontecendo alguma coisa aqui? ah já entendi então você é casada e não me falou nada moça você é casada com ele? sim há seis anos seis anos pois é né já há algum tempo que eu fico com seu marido e eu também não sabia disso como é a história? olha amor é uma estranha não acredita nela ela tá mentindo eu posso provar como é que você pode provar? vai embora daqui vai mensagens e essa mala aqui? pois é eu também era casada né infelizmente deixei meu marido pra ficar com ele achando que ia ficar com ele né e agora não lhe cai mais? não ele falou que que era casado né não acredita em nada que ela tá falando tá? não acredita em nada manda ela embora pode ir embora é uma estranha não se preocupe só espera aqui só um pouquinho você vai embora daqui vá vai logo pega sua mala e vai embora não vou vá agora não vou ó ele vai embora com você também tá? não se preocupe e pra onde é que eu vou agora também? porque eu já deixei minha casa não amor não acredita nela ela tá mentindo eu não quero saber se vira vocês dois só que eu não quero você aqui na minha casa mais e procuro no lugar pra ficar junto com vocês já que ficava há bastante tempo né? tá vendo o que você fez? tá vendo? tá vendo? você mereceu também né pra onde que você vai? ah eu não sei mas você? com a sua vida tá que eu vou fazer a minha então tchau